É, só que esse fim de semana aqui não é só de futebol não. E a temporada já está começando para outras modalidades e também esportistas da nossa região. Confira! A temporada 2015 da Fórmula Truck tem início amanhã com a corrida de Caruaru em Pernambuco. O piloto de Londrina, Leandro Totti, inicia a defesa do título justamente em uma das pistas que ele saiu vencedor no ano passado. Não perde mais, Leandro Totti! Vence a primeira etapa do campeonato brasileiro! A TV Tarobá transmite o grande prêmio de Caruaru amanhã a partir de uma hora da tarde. Também amanhã começa a disputa do campeonato paranaense de futebol americano. O representante da nossa região é o Norte Paraná, que tem 55 jogadores inscritos na competição, além do reforço de um técnico dos Estados Unidos. Amanhã, em Cambé, o Norte Paraná recebe o Curitiba Guardian Saints. A partida tem início às 10 horas da manhã, no estádio José Garbellino. No rugby, o campeonato estadual só começa no fim do mês. Mas hoje, no interior de São Paulo, o Pé Vermelho, time londrinense, faz o primeiro amistoso da pré-temporada. O adversário é o Bauru. Na última edição do campeonato paranaense, o Pé Vermelho terminou na terceira colocação. Só um pouquinho para recordar a agenda, então. Quem gosta ou quer conhecer mais o futebol americano, amanhã, 10 horas da manhã, no estádio José Garbellino, em Cambé, vai ver o Norte Paraná em ação pelo campeonato paranaense de futebol americano. Quem gosta do futebol normal, amanhã, no estádio do Café, aqui em Londrina, tem leque contra Cascavel, às 4 horas da tarde. Ok?